Na Coda e a Sereia é uma instalação com projeções a 360 graus e óculos de realidade virtual da realizadora moçambicana Yara Costa, sobre tradições do mar e alterações climáticas. Isto tudo para falar da cultura, do património cultural marítimo, a cultura do mar, que é muito antiga aqui da ilha de Moçambique e da região, uma herança Swahili. Os seus contos, as tradições, a história, o conhecimento, a arte. E com tudo isso está a ser gravemente impactado e vai ser ainda mais ameaçado por conta dos efeitos da crise climática que estamos a viver. Estou a falar dos constantes ciclones, da subida do mar, que é uma grande ameaça, e das grandes tempestades e as grandes enchentes que acabam diariamente afetando, impactando esta cultura que é uma cultura ancestral, que tem séculos de existência. Os visitantes, 1250 desde julho de 2023, na ilha de Moçambique, são convidados a experimentar as práticas seculares até assumirem o papel de Nagoda, mestre, de um Tao, pequeno veleiro tradicional.